O que é a democracia local? Todos os anos investimos na democracia local, investimos no reforço da capacidade das pessoas a entenderem o funcionamento do nosso sistema, da nossa democracia local, da democracia de proximidade. Desde há três anos que descobrimos a Semana Europeia da Democracia Local, começamos com um seminário, depois percebemos a importância dessa data, desse evento que foi desenvolvido pelo Conselho da Europa para reforçar aquilo que são os nossos valores comuns da democracia e dos direitos humanos. E no segundo ano acrescentamos outras atividades, a Semana Europeia da Democracia Local. Este ano, no ano em que se comemoram dez anos, dessa iniciativa muito importante do Conselho da Europa, que nasceu no fundo para celebrar a Carta Europeia da Autonomia Local, nós desenvolvemos um conjunto de iniciativas durante quase onze dias, onde no fundo o que fazemos é mostrar todas as iniciativas que fazemos ao longo do ano. Porque o investimento no reforço da democracia local não é só o investimento naquela semana, é um investimento de todos os dias, todas as semanas, com iniciativas em várias áreas, onde podemos sensibilizar as pessoas, os diferentes grupos etários, sobretudo os jovens, que são aqueles onde concentramos grande parte da nossa energia e que no futuro queremos que sejam cidadãos ativos, cidadãos vibrantes, que percebam como funciona a nossa comunidade, como funcionam os órgãos autárticos e aquilo que podem fazer, os direitos que têm e a forma também de defenderem as suas ideias. E, portanto, a nossa aposta na democracia local, a nossa aposta na Semana Europeia da Democracia Local tem muito a ver com esta preocupação. Nós acreditamos que uma comunidade com cidadãos mais empoderados, com mais capacitação, são aqueles que mais participam. E há uma frase que, de facto, pode sintetizar. Nós todos acreditamos na democracia, mas não basta acreditar na democracia. É preciso, todos os dias, cuidar do nosso jardim, que é a democracia. Porque, se não o fizermos, aquelas ervas menos desejáveis estão sempre atentas e podem vir criar problemas no funcionamento dos nossos sistemas democráticos. Por isso, investimos na democracia participativa.